Rui, é de livre e espontânea vontade que você aceita Rita Rosa Ferreira como sua esposa? Sim. É de livre e espontânea vontade? É ego assim também. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noite, né? Eu vou jogar o buquê. E ô Marilda, tu pegas, hein? É um, é dois, é três. Vamos tirar foto agora? Vem Marilda. Vem Marilda, vem. Vem Marilda. Não quero ver isso publicado em lugar. O casamento vai ser um divisor de águas na nossa vida. Eu sinto. Você pode se surpreender, hein? O que você tem contra essa menina? Ela está imune a essa convivência. Quem não está imune é o Rui. Só porque ele quis dançar a dança que ela queria dançar. Típica, típica da região dela. Você entende. Quem é que não entende como é se apaixonar? Tá vivendo isso, não é? E aí, meu amor, vambora? Bora embora! Chegou essa caixinha pra ti. Sibeli pediu pra devolver o colar que ela tinha esquecido. Ela tá grávida. E aí? E foi? Tá de branco, menino? Que isso? É, vambora, Ritinha. Tá lá embaixo. Se o presente é teu, é meu também. O carro doadura que eu esqueci de trazer. Vem cá. Você sabe que eu te amo, não sabe? Que eu sei. Desde a primeira vez que tu me viste. Eu sabia que tu me querias. Nunca esquece disso. Acontece o que acontecer, Ritinha. É com você que eu quero ficar. Lembra sempre disso. Não preciso lembrá-la, porque eu nunca me esqueci. Tá fim nisso tudo aqui. Ela não vai sair por aí dizendo que é minha nora usando essas barbaridades. Mas não era melhor ela voltar? Não, não era. Com aquela ali só funciona tratamento de choque. Olha quem chegou, meu povo. Nem pra avisarem a gente. A gente viu por coisa bonita, dona Joyce. Cada marca era pai d'égua. Não se fala desse jeito. Eu achei tu sovinha no domingo. Tava toda ferreada lá pra voltar, que a Mara não deixava a gente em paz, né? Seu trabalho é a coisa mais importante da tua vida. Cada coisa linda que eu trouxe, que eu quero. É o moço. Cadê minhas roupas? Não dou dar tudinho, mano. Comprou um guarda-roupa inteirinho pra você. Eu sou beijo de botar isso. Bem capaz de me vestir de lamba de goia pra dona Joyce. E se torjar de mim. Eu comprei, foi tudo novo pra mim, tia Vila. O que foi que compraram pro bebê? Eu comprei, foi pra mim. Topinho. É besteira daí. Tinha, pai, imagina. Acredita realmente que filha de um boto. Era só o que faltava. Ver meu neto contando que o outro avô é um peixe. Isso é coisa da cabeça da dona de nau. Já voltou, foi? Tenho uma coisa pra falar pra você. Conversar o quê? O que tá acontecendo? Só um comunicado que o Rui tem que fazer. Quando a gente se conheceu, eu namorava a Sibeli. Eu terminei com ela pra ficar com você. Eu só não sabia que ela tá grávida também. Ela tá, é? A Sibeli tá grávida? Pois é. Então tu ficaste comigo só porque eu peguei barrigo? Claro que não, Riti. Eu tô com você porque eu gosto de você. É, achei que tu ia dizer que tinha que me largar por causa dela. Nunca. Era importante que você... Você saber, claro, Rui tem responsabilidade com essa outra criança, né? Vai ser uma arrumação de criança aqui pra dentro dessa casa? Tudo bem pra você? Rico. Até deu uma ideia. A menina aceitou bem, não foi? Se essa notícia tivesse chegado um pouquinho antes de eu ter se evitado esse casamento. Nada. Que futuro você pode esperar de um casamento que seja sustentado em culpa? Era um casamento entre pessoas que não tem nada em comum. Que é ali? Mãe! 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 Que que tá olhando aqui, o quê? Olhando nada, nem tu enxergando nada, não. Cadê a menina voltou? Ó, deixa a Ritinha sossegada, viu, Zé? Eu não quero a Ritinha nem pintada de ouro na minha frente. Ah, tá aí a bicorã da menina. Que tá bicorando o Zé que é tua filhão? Pra dentro, Ritinha, fora daqui! Eu vou mandar um endereço pra tua mãe, Ritinha? Desculpa. Desculpada, minha filha. E Zé que vai casar, mãe? É que o seu Abel lá fora falou assim que ele tinha encontrado uma pessoa que servia pra ele. É a filha de Cândida. Aquela com lá. Mas eu queria que tu conhecesse os Cândida. Eu combinei com essa amiga minha, eu tenho que ir, não posso me demorar, não. Beijo. Minha bolsa. Minha mãe falou que tu vai se casar também? Ou mesmo, e não é da tua conta, não. Tô esperando um menino, viu? Dá bem que não é meu, este filho. Dá bem que não é seu. Dá bem mesmo. Ritinha! O que é que tu fizeste, peste? Tô esperando alguém? Não. Estou atento. Filha! Voltei. Mas por que você não falou, não me avisou? Eu ia... Pai, eu tô aqui, não tô? Pai, velho, você tá maravilhosa. Aí, senta aí. Você sabe que até hoje eu não perdoei o que o Rui fez com você, não é? Ninguém foi solidário o suficiente, essa que é a verdade. Pelo menos financeiramente eles vão ser, tá? Não precisa continuar trabalhando lá, filha. Como é que é, pai? Seria uma humilhação pra você, filha? Deixa, porque eu ainda vou dar o troco. Quem vai dar o troco aqui sou eu. Sibeli. Não tem graça dar o troco se eu der, né? Eu não quero que ninguém fique sabendo que eu voltei. Ela tá focada. Vingativa. Roupinha mais linda, Azul. Era um do Rui quando era bebezinho. Não, 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 não. Pega nisso. É do meu neto. Você é dele e meu também? Não é pra você, é pra Sibeli. E hoje do meu neném, cadê? Depois eu lhe dou. Olha, dona Joyce, a senhora não precisa me gambelar, não, viu? Quero isso também, não? Meu filho vai ter coisa muito mais bonita que essa daí. A senhora também, hein, dona Joyce? E que você tinha que deixar ela ficar mexendo aqui? A senhora também não devia ter dito o que disse. Tratar assim seu neto? Essas são pro seu filho. Pegue. Queres mesmo me dar? Fiquei chateada porque eu queria fazer surpresa e você estragou. Como é que eu ia saber que era surpresa? Coisa mais rica, Marinho. Imagina a minha mulher aqui. Licença. Dantas, eu queria falar com você sobre a Sibeli. Sei que você já melhorou a situação dela aqui na empresa, mas mesmo assim acho que tem que contribuir também. Eu também acho que você deve. Então quanto é que você acha que seria uma quantia razoável? Mentira que papai Benzinho calculou um valor bem alto em cima do salário dele. Pelo menos uma ou duas vezes ele vai ter que te pagar. Mas Benzinho vai doar tudo por fanato. Irrui, irrui. Ficou bege quando Benzinho falou. Pelo menos no bolso ele vai sentir que aguarde o que ainda vem por aí. O que ainda vem por aí. Olha eu! Eu queria apresentar minha mãe, Joyce. Satisfação, Ednalva. Muito prazer. E que a vontade a casa é sua. Olha que eu vou aceitar mesmo. Trouxe umas coisinhas aqui lá. Pimenta de cheiro, por senhor. Olha, ruim uma pra você também. Pra que a copa aí? Pra que? Pau santa. Não tá feito o dever de casa. Não, claro que não. Rui, você consegue tirar as duas daqui? Vocês ainda não desencanaram dessa besteira aí? De saber quem que é o pai da Ritinha? Não, deixa eu ver a constranger a menina. Ah, tem uma coisa pra Joyce. Eu sei que você gosta de moda. Achei muito atrativo. O tamanho é isso? É do tamanho da sua coragem. Vamos lá na cozinha pra você mostrar pra Azul? Tem uma leva que ela vai fazer tudo no tempero papaxibé. Ah, senta por favor. Assim, desculpa perguntar. Será separada, casada? Largada. Ele tá vindo ainda? Tá vindo. E o nome dele qual é? Olha lá o nome dele direitinho, não tá não? Então a Serginal vem errado. O senhor está escrito Boto. É que Ritinha é filha do Boto mesmo. O nome completo dele. Que Boto tem nome completo? O Boto que a senhora tá falando é um peixe. Por isso que essa menina é desse jeito. Mas é que quando ele mira, ele não vem na forma de peixe. Ele vem na forma de um mundo. Eu já estou na minha hora. Não se incomode comigo, não. Bora, sei. Rui? Tá tão linda. E aí, filhão? Vai ser menina? Vai ser um Ruizinho. Você vai ver. Cresceu rápido, né não? Então bora logo, Rui. Que eu quero é ver a carinha dele naquela TV. Chave. Tá? Chave do carro. Dê pro médico dizer se é menino ou menina. Marque dessa vez, ele sai da posição que ele tava, né? Menino mal ouvido. Oi. Você soube da Sibeli? Não. Tô tentando falar com ela, não atende aquele celular. Filho, você não sente culpa? Claro que eu sinto culpa. Pois você não tem vontade de falar com ela, saber como ela tá. Falar o quê? Falar como? Ela não quer nem olhar na minha cara, mas... Eu já falei pro Dantas que eu não vou fugir da responsabilidade. Eu faço questão que esse neto esteja presente nas nossas vidas. Tem alguém aqui falando que não vai? Que conta? Oi. Galé, Zé. É hoje que a gente descobre se homem ou mulher, dona Jônia. Quero ver o coraçãozinho dele. Mostra o coração. Tá mexendo, olha. É menino. Que é menino mesmo. Que ele é bonitinho demais. Então não vai ser mal ouvido. Trouxe. Que bom que você veio. O que você vai fazer com isso, Sibeli? Eu vou dar um tapa no ruim na família dele. O que você vai fazer com isso, Sibeli? O que você vai fazer com isso, Sibeli? Que é menino. Que é menino. Menino. Parabéns, filho. Que ótima notícia. O neném da Sibeli. Não tô sabendo nada dela, não. O que ele comprou com o menino? Carrinho, branco, toque. Ter roupinha de time de futebol ele já tem. Menino mal nasceu, vocês já estão se focando. Chegando aqui a gente comemora. Parabéns, filho. Parabéns mesmo. Filho do Rio, você é um menino. Vovô? Filho da Sibeli agora. Tomara que seja uma menina, né? Eu visto você ainda não. A senhora podia tirar logo o bercinho que foi dos meninos. O cinho vai pra Sibeli, Zô. Aquilo é um berço finíssimo. A tia não sabe nem dar valor a uma coisa daquela. É um menino! Oh, vamos comemorar, vamos brindar. Oh, pai, vamos brindar com a gente, vem cá. Vocês viram isso? O quê? O que essa menina fez? Meu Deus do céu. Cadê o Dantas? Como é que você permite uma coisa dessas, Dantas? Caraca, Sibeli, mito. Que mais, Sibeli. Isso se espalha como um rastilho de polvo. Eu não posso nem imaginar depois dessas fotos o que vem nesse vídeo. Isso não combina com ela. Você vê o quanto a gente erra na avaliação do que combina ou não combina. Não rebate só no ruim, não. Rebate em nós todos na... Claro, gente. Qualquer coisa que tiver ao meu alcance. Se é que tem alguma coisa ao meu alcance. Nós achamos que você é a pessoa mais adequada pra falar com Sibeli. Eu vou tentar entrar em contato com ela hoje mesmo. Filha, já viram? Arrasei. Lá na empresa tá todo mundo... Horrorizado? Ninguém ficou horrorizado com o que o Rui fez comigo, não, né? Isso expõe você. A mim? Expõe a eles. Todo mundo sabia o quão traída eu tava sendo. É verdade essa história de um tal vídeo que você vai gravar? Verdade. Gravei o vídeo. Ainda hoje eles colocam no ar. Não pode estar no seu juízo normal. A bela adormecida acordou. Sibeli, você não sabia disso, sabia? Quando eu fui levar a Grinalda, ela disse que tinha vendido o vestido. Deixa ela desabafar, vai? Não tem mais. Esse é só o começo, tá? Coraçãozinho dele batendo, Mario. Mano, tu não tiveste pena do Zeca, não? Por quê? De falar pro pobre coitado que vai ter filho do Rui sabendo que o filho é dele. O filho é meu, quem tá carregando sou eu. O bobo não vai sair falando por aí, fuchicando por aí, nada não, né, mano? Eu não. O Zeca também não teve pena de mim quando saiu correndo a 3 mil lemparazinha com aquela arma, não. Mas tu não sentiste na dine? Se tu quero saber, eu me porto com ele, sim. Então, tu ainda gostas dele. Gosto de ele pensando em mim. Pra nascer uma mulher que não gosta de ver um homem doido por ela, dá pra nascer. Marilda. Acha assim que o Zeca pode estar gostando daquela tal de Geisa? Pensas que tá? Tá. Bonita essa Geisa? Acha essas coisas, não? Obrigado, Tete. Pode deixar que agora é comigo, hein? Tá minha sonhadinha aqui. Tá a Geisa aqui. Um pensamento besta que nem esse. Onde é que você vai? Na empresa. Onde? Avisa que eu cheguei, tomar posse das minhas funções. E eu tenho coragem de voltar naquela empresa hoje, depois desse escândalo todo que você fez? Eu sei o que eu tô fazendo, tá? E não conte comigo pra manter essa farsa. Tô te pedindo alguma coisa, pai. Vou procurar o Eurico e vou dizer toda a verdade. Mas, aliás, o Eurico vai adorar, né? Porque ele corta o meu salário e ainda arruma um ótimo motivo pra não te deixar crescer ali. Beijinho. Oi. Oi. Pra onde foi minha mesa, Bica? Vem que eu te mostro. Eu sei que é a minha. Olha, a sada foi essa dessas fotos aí que você é quase nua. O que é que mulher tem na cabeça? Um bando de descompensadas. Você não entendeu nada. Nem sobre mim, nem sobre vocês, mulheres descontroladas e descompensadas, não. Isso é mesmo uma boa você continuar aqui na empresa. Eu não quero mudar mais uma vírgula da minha vida por causa do rumo. Pensa aí no que eu falei pra você. Já pensei. É. A menina quer destruir o vestido, deixa destruir? Parece que a Sibeli adivinha. A gente tá aqui comemorando. Tem que aparecer pra estragar tudo. O vídeo entrou. Oi, gente. Isso aqui é o que vocês estão pensando, sim. É um vestido de noiva, sim. O noivo deu no pé. Ainda por cima eu tava grávida. Eu perdi sozinha. É muito melhor sem você. Quero mais é que se esforra. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Porque ninguém vai estragar meu dia. Se não gosta, senta e chora. O que faz? Eu juntando tudo que eu tinha de mais bonito no enxoval dos meus filhos pra dar a ela. Se for pra pedir que eu dê tudo isso à Ritinha, fique calado, Eugênio. Você vai ter que rever sua posição quanto à Ritinha. Você nunca vai entender mesmo o que eu sonhei pra ele. Você acha que eu também não sonhei? Joyce, como você sabe que o que você sonha pros seus filhos é o melhor pra eles? E aí? Estressou? Acho que é até bom ela ter largado no meu pé. Agora que ela começou a pegar no seu pé... Você tá achando engraçado? Engraçado não, mas... Mas é de se admirar. Uma pessoa que joga assim... Tá se identificando com ela pra jogar pro alto? Eu até tenho. Deixa eu se ferrar. Nossa. Ela me fez de idiota. Eu estava preocupado lá com ela. E ela lá, rindo da minha cara. Você viu o vídeo, não viu? Vem sim, tá bombando em tudo que é salto. Eu digo a você que não se pode confiar em mulher. A pessoa tem consideração. Ela não quer enganar, mas ela também tem medo de ser julgada, de ser rejeitada, até de dizer a verdade. Não quero mais ver a cara dessa menina. Viga, a Sibélia ainda está aí. Aqui na minha sala não entra. Não quero que tome nem o caminho do corredor. Oi, Caio. Valeu. Valeu muito. Caio, você veio aqui me dar lição de moral? Eu vim porque de alguma forma eu acho que a gente dividiu um momento bem difícil. É. Mas as coisas passam, né? Essas fotos, esse vídeo foi o seu ponto final. O que você veio fazer aqui? Eu só vim conversar. Eu fiquei com pânico. Eu entendo. Mas é importante que você saiba que a Joyce nunca ficou contra você, né? Ela viu o vídeo. Quem não viu? A única coisa que eu fiz foi gritar pra todos eles. Essa instituição casamento é uma farsa. Eu entendo bem. Eu sei muito bem o que é ser traído. Eu também já fui. Eu entendo você. Obrigada, Caio. Ah, Caio. Você nunca teve vontade de atingir a bebida? Eu tive vontade. E oportunidade. E você fez o quê? Eu gostei de ficar por cima da situação, sabe? Eu tive prazer em saber que a sorte dela estava aqui. É um sentimento bonito de se admitir, eu confesso, né? E ficou só na satisfação, né? Chega, né? Pra mim. Você é de besteira, menino. Vem cá, vem. Deixa eu fazer um cafunete. Muito chato tudo isso. Agora vai ficar todo mundo falando. Escutar no coração assim dele? Não. É só prestar atenção. Quando ele nascer, quero levar ele lá em Parazinho. Colocar ele pra se olhar assim no espelho da mãe d'água. Não, não, não. Não quero meu filho entrando em rio nenhum, não. Meu filho é filho das águas também. Que isso? Proteção. Parece Zeco. Eu não quero que você fique me comparando com ele. Tá morando lá, bem pegado na minha mãe, tu sabia? Você viu ele? É, Guavir, não tô cega. Você falou com ele? Falei. Não quero ser indo pra Niterói. Por quê? Porque eu não quero. Será que você é pomba leza, menino? Minha pombinha lezinha. Não vai. Eita, que ele é bravo com a mim. Pega ali pra ver a carinha dele. Não dá nem pra ver nada direito. Já dá pra entender. Tô achando ele parecido comigo. Essa é minha cara, esse moleque. Mostra. Olha lá, Karine. Sempre que você tem um filho. Comece o prinando pra eu tirar o menino? Não. Não fala assim. É, Gui, não foi não. Até lé, Zé. Tu achas que eu não percebi que tu tava esfrescando comigo, não? Já falou com a sua mãe que você não vai naquele almoço de sábado? Falei, Nando. E tinha. Se não falar, eu vou falar, hein? Não posso ver minha mãe mais não. Sozinha não. Isso é tudo ciúme de Zeca, é? E se for? Eu choro. Tô ciumento, sim. Passa aqui, que a gente vai comprar as roupinhas dele. Então tá, minha sereia. Beijo. A gente vai conhecer a Ritinha. Finalmente, ela tá vindo aí. Aliás, quer ver a outra? Bom dia, amiga. Bom dia. Quer de Rui? Eu sou o Ritinha, eu sou. Oi. Como você é cínica, né, garota? É igual que eu tô falando direito contigo. Você não vai se ocupar do seu marido, do filho de vocês? Será que esse filho é do Rui mesmo, né? Não tem culpa se ele gostou de mim, não. Claro que não, imagina. Você nem correu atrás dele. Não corre mesmo, não. Não preciso, nem vou precisar de correr atrás de rastro de hominem, não. Eu vou te levar lá no Rui. Caramba, mano. Eba, olha quem chegou. Meus amores. Tá. A outra tá com a macaca. Eles não iam sair, Rui. Vão embora logo. Eu não tenho noiva nenhuma. Aquela que tu ia se casar? E tinha para de falar que é minha noiva. Vão embora, né? Queria tomar aquele sorvete. Ô, pai. O que que tá acontecendo aí fora, hein? Não deveria ter vindo, filha. Isso sim. Se tá difícil pra mim, vai ficar ainda pior pro Rui, tá? Onde você quer chegar com essa história? Lugar nenhum. Você acha que esse casamento não vai durar? Tudo que eu mais queria era ver esse casamento. Tá falando isso aí por quê, hein, pai? Porque agora tudo que eu quero é ver você longe do Rui. É só o que esse rapaz fez com você, filha. Cadê aquela Sibeli alegre? Eu não quero mais o Rui na sua vida, não. Eu quero. E eu vou ter. É assim que eu gosto de ver meu serenho. Eita, que a comprida não vai gostar dessa roupa, não? Eu acho que eu sou beijo. Me vesti do jeito que a Dona Joyce gosta, Marilda. Oi, Tia. Cadê minha roupa, hein? É doido, é? Vai deixar apresentado, menino. Que de Marilda? O que é isso? Na sua cabeça. Estrela do mar. O que é que uma estrela do mar faz na cabeça de alguém? Feite. Tira isso. Tiro nada. Não tem quem me faça. Você ainda não percebeu? Você não está mais em parazinho? Casada com um rapaz de sociedade? O que isso tem a ver com os meus enfeites? Extravagante. Isso é uma coisa que... Fala lá. Pra que eu tire meus enfeites? Ela vai assim? Deixa ela. Minha sereia. Para de criar calma. Tava pedindo pra ela tirar essa coisa da cabeça. Ela não quer tirar, mãe. Você não se vestiu do jeito que você gosta? Ela também se vestiu do jeito que ela gosta. Você mudou, mãe? Gente, 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 gente. Vão vocês. A gente não vai mais. Como assim não vai? Oi, Tia. Sibeli, eu estou indo lá para o tal jantar na casa do Caio, tá? Eu vou ficar com o telefone o tempo todo ligado. Me dê notícias, filha. Olá. Não é Silvio, hein? Não vem. A menina não estava se sentindo muito bem. Chegou alguém? Posso, velho. É, gente. Meu pai ainda não chegou. Ele ainda não chegou. Tudo bom? Tudo bem. Oi pra todo mundo. Oi. Boa noite. Oi, pai. Oi, filha. Você veio, né? Como diz o tio Eugênio, não vira a página. Sim. Você está me evitando, Joyce? Eu não sei como olhar para você, Sibeli. Não sei como entender você. Significa que você não passou pela puxada de tapete que eu passei. Frustração nenhuma nesse mundo justifica que uma mulher se exponha daquela maneira... Você manipulou tudo muito bem durante muito tempo para que eu não visse. Tudo o que eu fiz pensando em juntar vocês dois de novo. Então eu vou conversar de verdade. Você entende, Joyce, tudo o que eu passei? Eu nunca deixei de entender como você se sentia, Sibeli. Você mentiu para mim. Estava tudo acontecendo dentro da sua casa. Não é possível que você não tenha visto. Eu via. Eu não enxergava. Eu quis tanto esse casamento de vocês. Eu confiava em você. Você tem noção que eu descobri que o Rui tinha escolhido ficar com a Ritinha quando eu entrei dentro do quarto dele? Você não imagina como me emocionou saber que você estava esperando um filho do Rui. Não quero falar desse assunto. Eu sempre vou considerar você como minha nora. Você não acha que exagerou? Só porque eu disse para a Sibeli que ela seria minha nora para sempre. E aí, gente? Como é que foi lá? Não é bem que você não foi, porque a Sibeli estava lá. Falou com vocês? Não, falou para ele. Ela desabafou comigo. Mas ela, sei lá, falou alguma coisa? Ela estava triste. Foi isso. Ah? O que foi? Eu acho que a gente tem que acertar uns pontos. Que pontos? Eu acho que você já percebeu que eu não vou deixar de trabalhar aqui para não te encontrar o tempo todo. Seu pai já me disse. Acho que já deu para entender no vídeo. Ah. Queria deixar uma coisa clara só. Não tenta me sabotar. Vai ser pior para você. O que eu vou amar para cima de você? Vamos fazer assim. Fica na tua e eu fico na minha. Não está aí numa boa? Não falou lá no vídeo que você está feliz? Eu não tenho saco para ficar vendo ninguém pagando mico, não. Eu explodi a web. Se tem alguém aqui pagando mico, é você, né? Com essa serei com rabo de peixe. Estou muito feliz com ela. Que tal? É bonito. O Daniel me mandou aqui para ir com a senhora ver o que falta, viu? O que eu vou amar? É bonito de novo. Homem? Chega essa tensão comigo. Bora lá, que eu já estou doida para começar a comprar. Bora lá, Ritinha! O Rui não sabe que eu estou até auto-escudida. Que farmota é essa? Ciúme, dizem. Ciúme por causa de quem, hein? Aqui, tu fala para o teu marido o seguinte. É que ela está noiva agora. Ei, Rui, vou atender lá embaixo para fazer barulho de uma. Eu estou dando uma volta aqui no comércio com a marido. Eu já estou voltando para casa já, viu? Não quero você sozinha na rua, eu já falei. E por que aqui não foi com o motorista? Onde queres revolver, sou coquete. Você está me ouvindo? Tô, 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 tô ouvindo. A tia esteve aqui na venda, é? Eu não vi não, ela está aí, é? Passei agora, estava lá de fronte do prédio que dona de não. Dá até para ver a barriga de Ritinha já. Eu agradeço a nazinha de ter esse filho dela não ser seu. Estou doida para ter um filho. Está mesmo? Hum. Para aqui, pera aqui. Mas menina. Quando eu vi aquele mar verde, aquela água linda, fiquei doida. Vem tempo de pegar uma gripe. Tu não vai te contar para a Rui que eu fui ver minha mãe, não, viu? O que é que tem de mais você ver sua mãe? O que foi, Ritinha? Ai, 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 tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, 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 ai. Entendi, doutor, obrigada. Você vai ficar bem, tá bom? Está vendo como é que eu não tinha nada? Foi só um passamento, só. Toma juízo, menina. Ficou se metendo a enfrentar a onda debaixo de sol quente? Já pensou se você tivesse tido isso debaixo d'água? Podia até ter morrido. A água não faz mal para mim, não. Sou filha da mãe d'água. Estou falando, vocês não acreditam não, né? Eu sou mesmo. Estou só falando do jeito que você fala, né, Ritinha? Você está lese. Estava com saudade de mergulhar na água. Ritinha, você não pode colocar o nosso ruizinho em risco. Rego, é que ele está aqui. Você é muito doida. Queria voltar lá para Parazinho. É meu rio. Os meninos. Que meninos? Os botos, seu besta. Nossa, que eu estou com a saudade dos meninos. Eles vão endoidar quando eu voltar lá. Falar um com o outro assim, ó. A Ritinha chegou. Vão mesmo. Ó, mexeu. Sentiu. Da vez que ele mexe, eu mereço um beijo. Mexeu de novo. Ninguém contou nada não, Ritinha? Falei pra ti que eu pedi pra não contar. Um tempo de se intrigar com o... Já deseleza, Mario. E tu viste de novo aquela noiva de Zé? Vi nada. Só a mãe dela que ficou lá ajudando a gente a fazer aquela medição. E a tia Ednalva, que começou a falar do Zeca. Minha mãe falou o que do Zeca? Ele era doidinho por ti. Eu não entendi que se tu, ó, estalasse o dedo, ele vinha. Não era nem pra falar isso. Zeca é doido por mim, marido. A tia Ednalva comprou foi coisa, mano. Tu sabes? Quem é que ajudou a gente a trazer as coisas? Zeca. E aí, tu jura? Então já chegou tudo que comendou, mãe. Um quarto todinho pra mim? Mas eu ainda não comprei nada pra ele, não. Viste? Por que que tu não vens aqui hoje? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô indo com o marido. Tô indo já. Tá indo ou não? Na casa da minha mãe. Não quero que cê vá. Tu não manda em mim, não, menino? Eu já te falei, sozinha, não. É por causa do Zeca? Não quero que cê vá lá. Fique de papinho com ele. Tu não vai me patar de ver minha mãe, não? Ele me pata de ver a tua? Então eu vou junto. Tá junto, é? Uhum. Eita. To the scene. Oi. Tu acha mesmo uma boa ideia você ir até Niterói? Correndo risco de encontrar com o Zeca? Dizem que ele mora ali do lado. O charritinho sozinha. Quer ver a mãe? Então por que que cê não traz essa mulher pra cá? Minha mãe surta. Ela já não aceita a ritinha, amada. Olha, vai preparado pra relevar qualquer provocação, hein? O Zeca tá noivo. Vai casar. Mais um motivo pra ele se sentir ameaçado pela tua presença. Na boa. É, aquele ali atrás, então. Acabou, só tem que ver um negócio no carro. Tá puxando. Acabou lá. Tá, rapidinho. Opa, licença. Opa, licença. O senhor podia dar uma olhada no meu carro? Eu não conheço o senhor, não. Não, acho que não. Dá uma olhadinha no carro, por favor. Vou, vou, vou. Eu não sei direito que é. Se não for o bico vazando, vai ter que desmontar a roda. Quanto tempo você acha que demora? Meu filho, eu vou fazer no tempo que for preciso, tá? Menino. Mas foi pegar no fio que veio na minha cabeça. Fica me perguntando se aquele outro menino tem essas visagens também? Ô, pai. Você me ajuda com uma espécie lá pro meu ônibus? Tchau. 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 Tchau.